Olha essa peça fantástica que eu trouxe aqui para te ensinar a fazer, ok? Então assista o vídeo aí até o final para você conseguir aprender e estar fazendo aí na sua própria casa. Aqui nós vamos pegar a cartela de ovos e vamos pintar toda com tinta esmalte sintético, tá bom? Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Após secar, vamos cortar as rebarbas aqui dos lados, desse jeito. E vamos dividir ela aqui, ó, em três partes, ok? Dessa forma aqui, ó. Vamos pegar outra de outra cartela para a gente formar quatro. Na sequência, vamos fazer umas forminhas medindo 24 cm de comprimento por 9,5 cm de largura por 6,5 cm de altura. Vamos passar um adesivo nela aqui, ó, como vocês estão vendo, para facilitar na hora da gente desmoldar. E vamos fechar elas, né? Dessa forma aqui, como vocês estão vendo. E vamos encaixar a cartela de ovos. Veja bem, vamos encaixar aqui em todas as duas, desse jeito. E vamos pegar uns pedaços de tijolos para a gente escorar elas ali, né? Para elas não abrirem. Agora vamos pegar aqui uma água, tá ok? E vamos pegar o gesso para a gente estar fazendo ali a nossa massa. Vamos colocar o gesso sobre a massa, até ele preencher ali, ó, toda a água, né? E vamos mexer e vamos colocar na forma. Olha só, dessa forma aqui, ó, como vocês estão vendo, dá para você fazer aí e vender e estar fazendo aí, né? Faturando o dinheirinho na sua própria casa, tá bom? Olha só, eu posso colocar aqui na forma, veja bem. Ela vai ficar ali um centímetro, né? Acima da cartela, um centímetro, um centímetro e meio, fica bom, tá ok? Ok? Após 30 minutos, né, ali uns 40 minutos mais ou menos, é só você desenformar. É só retirar ali a forminha do lado, vamos ali já fechar novamente a forminha, que é para a gente estar fazendo aí, né, os outras duas peças, tá ok? E aqui, ó, agora é só remover. Veja bem, como vocês viram lá no início, que eu passei aquela tinta, né, esmalte sintético, é para isso aqui, ó, para facilitar na hora da gente desmoldar. Olha só, a facilidade que tem, como vocês estão vendo aqui na imagem, tá vendo aí? Então, é muito simples, muito fácil mesmo, para você estar fazendo aí na sua própria casa, ok? Então, essa é a melhor forma que eu consegui aí, para poder fazer, né, para desmoldar com facilidade, foi aí usando a tinta, ok? Ok? Como vocês estão vendo, eu removi ali da primeira, agora vamos para a segunda, né? Olha só, a facilidade. Então, vamos fazer com todas as duas e agora vamos aqui com uma faca, vamos tirar todas essas rebarbazinhas, né, que tem aqui do lado. Olha só, dessa forma aqui. E aqui, ó, nas duas esquininhas e desse lado aqui, ó, vamos cortar, tirar ela aqui, só para, só um pouquinho mesmo, né, para facilitar para a gente escorar uma peça na outra. Desse jeito aqui. Olha só. Vamos fazer com todas as quatro peças, dessa mesma forma, vamos lavar elas aqui. Olha só. Tem que lavar, né, umedecer bastante na hora da gente colar. Veja bem, como eu disse para vocês, eu fiz quatro, aqui já está todas as quatro prontas. Não mostrei fazendo todas as quatro, porque não tem necessidade, né? E aí, facilita ali na hora de fazer a gravação do vídeo, tá bom? E para que o vídeo também não fique muito longo. Vamos forrar aqui com plástico e vamos colocar aqui quatro pedaços de tijolos, que é para a gente estar escorando ali, né, as quatro peças. Ali, ó, dessa forma. Vamos colocar elas em pé ali, ó. Vamos puxar os tijolos aqui para a gente estar montando ali, né, a nossa peça. Olha, ó, desse jeito aqui, ó. Então vamos colocar aqui, ó, os tijolos e posicionar eles. Então aquelas esquininhas que eu tirei com a faca é para facilitar na hora da gente escorar uma peça na outra aqui, ó. Então escorou todas uma na outra, vamos pegar aqui quatro gomizinhos, né, lá da cartela de ovos. Vamos colocar um pouco de gesso em cada gominho daquilo, que é para a gente estar fazendo aí, né, os pezinhos. E na sequência vamos fazer o fundo. Olha só, com a massa nova, sempre faz uma massa nova para estar fazendo aí, né, cada passo a passo, tá ok? E ali, ó, após 30 minutos, que ele ficou bem firme, eu fiz uma nova massa e com o palito de picolé eu fui passando ali na lateral, que é para a gente estar fazendo ali, né, a união entre as peças uma com a outra, tá ok? Então ali, ó, com o palito de picolé você vai preenchendo e o gesso, na medida que você vai mexendo, ele já vai ali secando, né, ficando firme. Então vamos fazer uma de cada vez. Após encher ali com a massa, tá bom? Vem com uma colher e passa ali, ó, alisando. Olha só. Desse jeito, já tira ali as rebarbazinhas, né, o que sobrou, com a massa ainda mola, ok? Observa que ela é bem rápida para secar. E aqui agora vamos com um pano úmido, passando ali, dando o acabamento, tá bom? Ela já fica bem lisinha, olha só. Com o pano úmido, você vai passando o pano, lavando ali, né, o vídeo fica acelerado, mas você vai conseguir fazer tranquilo aí na sua casa. Fiz uma massa novamente para fazer outra lateral e assim eu fiz todas as quatro peças, como vocês estão vendo. Após 30 minutos, já ali eu já retirei, olha só, como já está ficando. Vamos virar ela aqui e vamos retirar aquelas rebarbazinhas que ficou ali no fundo. Vamos ali lixar, né, passar a faca ali, ó, como vocês estão vendo ali no fundo, onde que a gente vai colar os pezinhos, né, para facilitar ali na hora de colar. E como eu sempre disse aqui nos vídeos, tem que lavar, tem que molhar, tem que manter úmido, ok? E sempre com uma massa nova, olha lá, coloquei um pouco de massa ali em cada ponto, onde que vai ser os pezinhos. Por quê? Porque a peça está úmida, então o gesso consegue colar, mas se a peça, se você não umedecer, elas secam muito rápido, não dá tempo para colar, tá bom? Então tem que ter, tem que estar bastante úmido, olha só. Posicionei todas as quatro ali, ó, como vocês estão vendo aqui nas imagens, e aí passa o dedo ali, tira aquele excesso, na sequência vem com o paninho úmido e já fazendo o acabamento, olha só, dessa forma aqui, ó. Desse jeito, como vocês estão vendo, passa o pano ali, lava o pano e vende novamente e deixa bem acabadinho. Após 30 minutos, já pode colocar em pé ali, em qualquer superfície. Vamos colocar aqui dentro da água e vim com a lixa d'água, né, uma lixa 180, e vamos lixar aquela borda ali e algumas rebarbinhas que ficou, né, onde que a gente colou. Ok? Então é dessa forma aqui, ó, e após 10 dias, né, de 7 a 10 dias, vai depender da temperatura local, aí que você vem com a tinta para pintar. Aqui no meu caso eu estou usando uma tinta branca, vou passar aqui em toda a peça, né, uma tinta branca, e depois uma tinta dourada para fazer a borda, e também aqui aonde que a gente uniu, né, colou uma peça uma com a outra. E para finalizar, né, dar aquele brilho final, nós vamos aqui com uma resina acrílica em color, e colocar aquele glitter, né, na cor dourada, mexê-la aqui e vim com o pincel aí passando em todas essas partes brancas. Ok? Olha só, dessa forma como vocês estão vendo aqui na imagem. E aí, o que você achou dessa linda peça aqui? Já me conta nos comentários aqui abaixo qual foi a sua opinião. Se você gostou, não esqueça de clicar no joinha, né, já curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal caso você seja novo e não inscreveu ainda. Tá bom? Então valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri